Início deste mês, nossa reportagem esteve na rua Curitiba, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, mostrando este contêiner, aberto, cheio de lixo jogado ao redor e com uniformes escolares da rede municipal espalhados. Duas profissionais da rede municipal que passavam próximo dali e viram a situação, se indignaram, avisaram a secretaria municipal e chamaram a nossa equipe. Mas o mesmo contêiner volta a ser o motivo de notícia. Desta vez, um telespectador nos enviou esta imagem, registrada por ele próximo das 23 horas da noite de ontem. O espaço que deveria ser tido como um local de descarte de resíduos agora é alvo de um ato de vandalismo. O contêiner foi totalmente destruído pelo fogo. Restou somente plástico derretido.